Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Racine. Eu sou Elidia Bach Budarian, diretora acadêmica aqui do Instituto Racine e vim recebê-los para mais este evento que é transmitido pelo Instagram do Instituto Racine e pelo site racineonline.com.br. Ao final deste evento, essa apresentação estará disponível também no formato gravado, para que você possa assistir, compartilhar com seus amigos e quem você achar que poderia se interessar pelo conteúdo. Bem, você poderá participar desta apresentação com perguntas, comentários, no espaço que há para interação. Eu vou receber essas perguntas, passarei ao professor, que responderá a todas essas questões ao final da apresentação. Claro que dentro do tempo que temos disponível. Bem, a palestra hoje, de fato, é um bate-papo com o coordenador sobre um novo curso a ser lançado, que trata-se de desenvolvimento de embalagem para produtos cosméticos e farmacêuticos. Este curso, ele é coordenado pelo professor Sérgio Rubens Clintino, ele é físico, graduado pela Universidade de Santo Amaro e técnico também em mecânica pela Escola Técnica Federal de São Paulo. Por 30 anos consecutivos, ele ocupou cargos de supervisão e gerência de departamento de desenvolvimento de embalagens em grandes empresas multinacionais do setor cosmético, tais como Avon, Natura, Colinos, Colgate e Palma Olive. Atua desde 2005 como consultor sênior, é detentor de patentes internacionais de design de embalagem e coautor de projetos vencedores do Prêmio Brasileiro de Embalagem em Banius. Foi colunista da revista Cosmetic & Toiletrics, edição Brasil, e atualmente é sócio-diretor da Tolentinos Consultoria. Professor Sérgio também é coordenador de cursos aqui no Instituto Racine e também docente da casa já há vários e vários anos. Professor Sérgio Tolentino, passo então a palavra para apresentar os detalhes deste novo curso que se abrirá, com muita alegria que vamos lançar este novo curso, e eu peço então agora para você contar um pouco para a gente do que se trata e quais as vantagens de fazer este curso de desenvolvimento de embalagem tão importante para vários profissionais e para essa indústria farmacêutica e cosmética para formar profissionais. A palavra é sua. Boa noite, Lídia. Boa noite a todos que nos acompanham, que estão nos prestigiando com a sua audiência. É uma honra e um prazer estar fazendo este evento com vocês, porque é um assunto muito, como todos que me conhecem, sou apaixonado por ele, e ainda mais no lançamento de um curso com muito conteúdo, como nós vamos ver agora nesse bate-papo com a gente. Eu preparei uma pequena apresentação para que tenha uma sequência lógica dos assuntos, e gostaria então de iniciar, né? Meu nome é Sérgio Tolentino, vou estar à disposição de vocês para dúvidas, comentários, sugestões, e o prazer é muito grande estar esta noite com vocês. Agradeço a presença de todos. Muito bem, então, hoje nós vamos fazer uma espécie de um bate-papo, né? Sobre o novo curso que o Instituto Racine está lançando, é a primeira turma, é um curso inédio também no Racine, sobre o desenvolvimento de embalagem, tanto para produtos cosméticos como farmacêuticos. Vamos falar um pouquinho da vedete do curso, que é a nossa querida, amada, embalagem, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, uma linha de produtos cosméticos, uma linha de embalagens bem típicas com relação ao seu formato e dimensões para a indústria cosmética e também para a indústria farmacêutica, que também tem uma variedade de formas, designs diferentes. Muita gente pensa que embalagem farmacêutica é apenas um blister dentro de um cartucho ou um frasso com uma tampa à prova de criança, com algumas dragias dentro, mas a indústria farmacêutica também, graças a Deus, está se preocupando com as suas embalagens, criando coisas até bastante inovadoras. Bom, a importância da embalagem é inegável para o business cosmético, o business farmacêutico, né? A embalagem, juntamente com a formulação de um produto, como a gente ilustra nessa figura, tem uma interação e uma sinergia muito grande. A formulação e a embalagem, elas funcionam numa sinergia de dar razão para o próprio produto que a gente chama, no jargão técnico, de produto acabado. Então, o produto acabado nada mais é que uma conjugação harmônica e feliz da formulação de um produto, quer que seja de cosmético ou farmacêutico, e a sua embalagem de proteção, na apresentação, como nós vamos ver a seguir. E quais são as finalidades da embalagem? Aquelas que nós falamos mais corriqueiras, né? Acondicionar o produto é a mais básica, a embalagem tem a função de acondicionar um produto, seja ele de qualquer forma, ele for pó, sólido, líquido, gasoso, pastoso, enfim, dragiado, compactado. Tem a função também de protegê-lo contra até o meio ambiente e protegê-lo contra qualquer interação com a sua formulação, para mantê-lo íntegro até chegar nas mãos do consumidor. Tem a função também de identificar o próprio produto da embalagem, todo aquele texto, o nome legal, logotipia, cores, se identificam o produto, se identificam com o consumidor. Essa também é a função de caracterizar, uma embalagem caracteriza um produto. Hoje a gente usa muito o jargão de a embalagem tem que ter a linguagem de mercado, né? Para se caracterizar até perante a concorrência e para que o consumidor identifique que tipo de produto é aquele, até pela caracterização da embalagem. E uma outra grande função da embalagem é facilitar o uso do próprio produto, dosando, aplicando com uma válvula, com o aplicador, o próprio gargalo, né? Facilita o uso do produto. Tudo isso para quê? Para influenciar, que é a grande função da embalagem, a função mercadológica da embalagem, influenciar na decisão de compra do consumidor. Hoje a embalagem diferenciada, ela impacta diretamente na decisão de compra. Uma embalagem diferenciada de uma gôndola, ou até de uma farmácia, uma drogaria, faz com que o consumidor tenha a tendência de escolher esse ou aquele produto pela embalagem. Principalmente aqueles que já usaram e gostaram, né? A gente, é muito comum, eu vejo em casa, a dona de casa decide-se por um produto pela embalagem. Como acontece com muitos, até para os alimentícios, né? Eu prefiro aquele porque tem um bico dosador mais econômico, mais fácil de fechar, enfim. Essa é uma das grandes funções da embalagem, né? Todas elas conjugando para fazer com que o consumidor se decida pelo seu produto através da embalagem, já que o produto, muitas vezes, nem está vendo, não é visível, né? Há muitas definições de embalagem. Eu gosto muito dessa. A quem indica que a embalagem é o veículo de viabilização da existência do próprio produto. Isso foi dito por um cientista da embalagem, conhecido no mercado. A embalagem é o veículo de viabilização da existência. Então, a embalagem viabiliza a existência do próprio produto, faz com que ele chegue até as mãos da fábrica, até as mãos do consumidor. Sem a embalagem, eu também não existiria. Agora, é muito bonita a embalagem, ela tem muitas qualidades, muitas funções, mas a questão que nós queremos tratar aqui é como desenvolver uma embalagem, eu vou adjetivá-la, não uma embalagem qualquer, como desenvolver uma embalagem bem-sucedida, né? O desenvolvimento de embalagem, para se traçar assim bem resumidamente, é um processo dentro de uma empresa, de uma indústria, quer que seja cosmética ou farmacêutica, é um processo multidisciplinar. multidisciplinar, você tem, primeiro que você tem, quem está no departamento de desenvolvimento de embalagem, tem muitas atividades do tipo técnica, operacional e administrativa, para fazer o quê? De um lado, lidar, manipular, sugerir, conhecer, desenvolver materiais, tecnologias diferenciadas, processos industriais de fabricação e a gama de fornecedores, que são os grandes parceiros do desenvolvimento de uma embalagem, né? A fonte externa de recursos. Por um outro lado, essas mesmas atividades técnicas, operacionais, administrativas, que o mesmo engenheiro de embalagem, técnico de embalagem, analista de embalagem, tem que realizar para fazer, para definir a concepção de um produto, quer seja, no design, na forma, no tamanho, na cor. Daí, ele tem a responsabilidade de elaborar ou ajudar a elaborar desenhos técnicos, especificações técnicas e até definir quanto a sua fabricação insere junto aos próprios fornecedores. Então, por isso que a gente acha que é um processo multidisciplinar, que você trata com muitas ciências, muitas tecnologias, muitos materiais, ao mesmo tempo até, né? No mesmo produto, na mesma embalagem, pode ter vários materiais, várias tecnologias envolvidas. Vou falar um pouquinho agora, como é que é o mercado de trabalho e qual é a importância, hoje, mais do que nunca, da capacitação profissional de quem quer trabalhar para embalagem? Bom, o mercado de embalagem, ele, ambos os mercados, consumidores, no caso, tanto o cosmético como o farmacêutico, eles têm crescido continuamente. Talvez seja um dos únicos ou poucos mercados em que nós não temos crise. Eu acompanho por muitos anos, aliás, trabalho com embalagem no meu primeiro emprego na Avon, como a Lídia citou, eu comecei lá em 1974 a trabalhar para embalagem. E quem começa não sai mais. É uma, é um amor, assim, uma paixão que fica, né? Para uma profissão apaixonante, realmente. Então, eu estou há quase já 50 anos nesse mercado, continuo aprendendo, continuo vendo coisas novas, realmente é fascinante. Então, ambos os mercados, cosmético e farmacêutico, crescem continuamente. São mercados que não têm crise. Quando o público cresce, eles crescem 5%, 6%. Isso já não é um grande sucesso para esse tipo de mercado. Então, com o crescimento do mercado, o segmento de embalagem também cresce junto. E há muito tempo, não é de hoje que nós, profissionais embalagem, conversamos e é reconhecido por todo lado, há uma carência muito grande de profissionais com conhecimentos bastante sólidos, tanto conhecimento técnico como acadêmico, acerca dessa ciência, dessa arte que eu considero o desenvolvimento do embalagem. Uma verdadeira ciência, uma verdadeira arte, uma fusão de duas áreas do conhecimento humano, que podem ser até conflitantes, mas elas se unem no desenvolvimento do embalagem. Bom, e como é que funciona a capacitação do profissional? Um profissional, ou até um empreendedor que deseja ter sucesso, hoje, necessariamente, ele precisa de uma capacitação técnica, uma capacitação profissional para obter sucesso. A pandemia esteja aí, está aí conosco, isso fica cada vez mais patente, né? É uma questão de sobrevivência. Aqueles que se capacitaram, aqueles que, mesmo durante a pandemia, fizeram cursos, se especializaram em alguma tecnologia, algum nicho de mercado, mercado, evidentemente, tiveram mais sucesso que os demais, fora a questão financeira. Para ser bem sucedido nessa área de desenvolvimento de embalagem, o profissional atuante precisa de alguns quesitos. Por exemplo, primeiro, a qualificação acadêmica, hoje, muito importante, porque não basta ter conhecimento técnico, eu acho que a qualificação acadêmica, ela traz as novidades, traz as atualizações do que está acontecendo no mercado como um todo, né? Através do quê? Dos diferentes professores, das diferentes aulas, dos diferentes temas que são abordados num curso. Então, a qualificação acadêmica, ou até mesmo o próprio diploma certificado, hoje, é muito importante para esse profissional que, até então, até pouco tempo atrás, não tinha nenhuma certificação acadêmica. Nós não tínhamos diploma. Eu estou, assim, quase 50 anos e fiquei muitos anos sem... É uma profissão que não era certificada, uma profissão que não era qualificada. Não tinha uma formação acadêmica para isso. E muitos, que hoje, parceiros nossos, estão na mesma situação, né? Então, vocês que são jovens ou começando agora, já vão ter a grata satisfação de ter uma qualificação acadêmica reconhecida. Outra necessidade do profissional é ter embasamentos técnicos em sua atividade, evidentemente, né? Esses embasamentos, eles percorrem áreas do tipo materiais de embalagem, processos tecnológicos complexos de fabricação, de impressão, de decoração, de acabamento da embalagem. E precisa, também, de recursos de conhecimento para poder avaliar ou viabilizar embalagens embalagens inovadoras. O mercado cosmético, principalmente. Agora, também, o farmacêutico é carente ou é ávido por embalagens inovadoras, embalagens funcionais na mão do consumidor final e também que promovem e diferenciem o produto. A embalagem, hoje, tem briga, né? Com a concorrência, com a anabôndola, ou seja, numa prateleira de drogaria, de farmácia, para se diferenciar cada vez mais o seu concorrente. Então, isso não é uma tarefa fácil. Ao mesmo tempo que você tem que ter uma linguagem de mercado, não pode ser muito diferente dos seus concorrentes, senão o consumidor não te identifica, mas também tem que ter algo diferenciado, né? Essa é a grande ciência e a grande arte do desenvolvimento da embalagem. Bom, e tudo isso para quê? Para gerar o famoso valor agregado, né? Então, que todo mundo quer no seu produto. Agregar valor. A gente agrega valor com algumas características intrínsecas do produto e agrega grande valor com uma embalagem diferenciada. Tem dúvida alguma. E o consumidor, ele pode até pagar mais, mas ele quer valor valor agregado ao produto que ele está utilizando. Então, com base nesse cenário e nessas constatações, eu estou aqui hoje, junto com a Emíndia, para propor a vocês uma capacitação técnica e funcional que vocês precisam. Mas não é qualquer uma. Essa, posso garantir para vocês, é de alto nível, numa área tão estratégica como é hoje o setor de embalagens no mundo dos negócios, quer seja o segmento cosmético ou farmacêutico. A resposta que nós temos a essa carência, a essa formação, é oferecer, que é a primeira vez no Instituto Racine, um curso completo. Um curso que já nasce com uma história muito bonita, né? Foi pensando nessa lacuna educacional no Brasil que o Instituto Racine está oferecendo a vocês esse curso. Eu, pessoalmente, desenvolvi um curso, aliás, é um sonho que eu sempre tive, né? Diz que o homem precisa ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro. Então, a minha agonia estava em escrever um livro, ou eu podia até substituir por criar um curso. Então, eu desenvolvi esse curso modestamente, um curso que, nas minhas propostas, havia apenas 80 horas de conteúdo programático, e chegando ao Instituto Racine, que comprou a ideia, acho que eu sugeri no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e propus a ideia, acharam que o curso iria até preencher e se harmonizar muito bem com os cursos do Racine na área farmacêutica e cosmética, e acharam bastante interessante do ponto de vista educacional e para compor até as outras disciplinas que eles têm. E esse curso, com 80 horas, na mão de Elidia e Denise, ambas parceiras nesse curso, deram o toque feminino ao curso. Fizeram o quê? De tão técnico que ele estava, nas minhas mãos, nas mãos delas eram aquele encanto, encantamento que o curso precisava. E a gente se empolgou tanto, fizemos um curso a seis mãos, imagine seis mãos no mesmo piano, saiu essa obra-prima que nem Chopin, Mozart ou Bach ficariam com inveja. Então, esse curso de 80 passou para 180 horas, ficou robusto, grande, denso, completo, como vocês vão ver a seguir. Eu agradeço bastante o apoio e o conhecimento, a expertise do Instituto Racine e transformar um curso de médio para um grande curso como esse. Eu tenho honra, um grande sonho que eu estou realizando com vocês. Bom, então, é um curso de pós-graduação, de nível aperfeiçoamento e desenvolvimento de embalagem. Nós vamos falar aqui desde quando nasce a embalagem até que ela é lançada no mercado e, mesmo assim, as responsabilidades que nós temos pós-lançamento. Muito bem, quais são os objetivos desse curso, então, que ficou hoje com uma grande carga horária. Ele tem como objetivo primordial, principal, lógico, capacitar profissionais, para que esses profissionais que dentro da empresa, dentro da indústria, vão conduzir ou participar de um grupo, normalmente o departamento de desenvolvimento de embalagem, é provado por três, quatro, nove, doze pessoas, como eu já tive na minha gerência, do ciclo de desenvolvimento e viabilização de diferentes tipos de embalagem para o lançamento de produtos cosméticos e farmacêuticos. Hoje, a gente não fala só desenvolver, mas precisa viabilizar, tanto do ponto de vista técnico como econômico-financeiro. Então, desde a concepção conceitual da ideia original da embalagem, para que o designer traz para o marketing, para o desenvolvimento de embalagem, até criado por eles mesmos, até a entrega do projeto definido para a área operacional, a área operacional que vai envasar o produto, produzir-lo, efetivamente, colocado à venda no mercado. A gente entrega o conceito tecnicamente definido, pronto para a próxima aula, colocar o produto para o mercado, para fora. Esse intricado processo envolve algumas técnicas de desenvolvimento, materiais dos mais diversos, como nós vamos pincelar aqui hoje, inúmeros processos, dezenas de tecnologias que são empregadas na fabricação de uma embalagem, dependendo do seu material. Além dos ensaios necessários, análise de controle de qualidade e, hoje, rodeando ou até envolvendo tudo isso, está o forte senso de sustentabilidade cada vez mais presente, mais forte no desenvolvimento de uma embalagem. O curso se destina a quem? Nós recomendamos que esse curso seja feito por farmacêuticos, químicos, engenheiros químicos, engenheiro mecânico, engenheiro de materiais e tecnólogos, de uma maneira geral. Demais profissionais graduados, eu uso de pós-graduação, que atuam ou desejam atuar direta ou até indiretamente no desenvolvimento e controle de qualidade de embalagens para uso em produtos cosméticos e farmacêuticos. A gente fala direta ou indiretamente, porque a cadeia do desenvolvimento de embalagem é muito vasta. Ela vai desde fornecedores diretos, fornecedores de obras terceirizadas, até o pessoal de compras, que não desenvolve exatamente, mas ajuda bastante o desenvolvimento, o pessoal de marketing não desenvolve, ou dá o brife para a gente desenvolver, o pessoal da produção que não desenvolve, mas ajuda a gente a viabilizar, esses são os profissionais que trabalham indiretamente. Um terceirista, por exemplo, até um empresário da área, um fabricante de embalagem, esse curso vai estar muito bem direcionado. É indicado também até para docentes, professores e outros cursos de graduação nessas áreas relacionadas com embalagem. Bom, posso falar agora do programa, programa completo do curso, que nasceu com 80 horas e teve o encantamento de outras quatro mãos que trabalharam comigo. Ajeita aqui, põe mais esse assunto, tira aquele assunto, põe esse primeiro, põe o outro. Foi um trabalho muito prazeroso, intenso, dois meses trabalhando de uma ideia que já existia até ele se formatar dentro daquilo que o Racine via como o seu público-alvo, que ele conhece melhor do que eu até, embora eu trabalho no Racine desde 2014, dando aulas apenas, e hoje tive a grata satisfação de ser o coordenador do curso. Um curso que a gente apenas propôs e aí o Instituto Racine me disse, bom, agora que você formatou o pessoal aqui, você vai ser o coordenador dele, além de docente. Então, foi uma honra também aceitar esse convite. Bom, o curso, depois de muita discussão, muito valiosa, da diretoria acadêmica e gerência acadêmica, pela Elidia e Denise, nós conseguimos compor o curso em nada mais, nada menos que dez disciplinas diferentes e harmônicas com relação ao desenvolvimento em balagem. Eu vou colocar aqui, bem, a grosso modo, só para vocês terem o panorama das dez disciplinas que o curso vai abranger, mais algumas atividades práticas, embora nós estemos fazendo a horas à distância, por enquanto, infelizmente, mas faremos atividades práticas também. Bom, eu vou desinchar agora o curso, vou abrir para vocês do que nós vamos tratar, do que nós vamos abordar no curso. O curso tem dez disciplinas. Eu estou enumerando as dez para vocês. A primeira disciplina nós intitulamos de Introdução ao Fascinante Universo da Embalagem. Só essa disciplina terá doze horas de duração. E, dentro disso, nós vamos abordar temas como o cenário econômico do mercado de embalagens no Brasil e no mundo, quanto se produz, quanto se fatura, quanto esse mercado movimenta de dólares e euros no Brasil e no mundo. A participação dele no PIB nacional é respeitável. daria a sua importância. Vamos trazer o aluno, mesmo o leigo, nós estamos partindo do princípio até que o aluno que está matrimonio, ele tenha pouco conhecimento da embalagem ou queira se aperfeiçoar. Mesmo assim, nós vamos contar para o aluno de onde as embalagens nasceram, como elas foram criadas, qual a origem da embalagem, como ela evoluiu na história da humanidade até chegar às altas tecnologias de ponta de hoje. Uma maneira rudimentar, vamos acompanhar a história desde a invenção do vidro, que pode ser que foi inventado, mas foi meio acaso, há 3 mil anos antes de Cristo. É uma história longa que vai evoluindo, vem a criação do papel, coisa da imprensa, a importante criação da lata, que foi uma das primeiras grandes embalagens que existe até hoje. Enfim, a evolução e a origem que nós... Origem, a evolução histórica da embalagem no intuito de começar a introduzir o aluno dentro desse universo, né? Sem muita tecnologia, sem muito conhecimento técnico ainda, para ele tomar gosto pela coisa. Depois nós já vamos começar a falar bem basicamente dos quais os materiais de embalagem que existem, a grosso modo, né? As suas famílias e onde eles são aplicados tipicamente. O plástico, o metal, a madeira, o papel, a embalagem celulógica, do que eles são formados, onde são aplicados. Nesse mesmo módulo, nós também vamos falar sobre a legislação aplicável à rotulagem de embalagem. O que a ANVIS, a Agência Nacional de Higiene e Sanitária, nos exige com relação à identificação do produto e até o Inmetro com relação à indicação metrológica, né? Da volumetria de um produto. Bom, essa é a primeira disciplina, 12 horas de duração. Uma segunda disciplina nós intitulamos de funções da embalagem e seus componentes. Porque embalagem, meus amigos, não é um frasco, uma caixa. Embalagem, para nós, é tudo. É frasco, tampa, rótulo, cartucho, bula, caixa de papelão, pallet, container. Isso tudo é embalagem. Embalagem primária, secundária, terciária, quaternária. Então, ela tem várias funções. Aliás, existem sete funções da embalagem que são desdobradas em outras sete, dando quase 50 atribuições diferentes de uma embalagem bem sucedida. Nós vamos contar direitinho para vocês quais são as funções. Quem está desenvolvendo uma embalagem precisa ter isso em mente. Será que nem embalagem está cumprindo as sete funções primárias, né? Precisa sempre estar com isso em mente. Bom, depois nós vamos classificar os sistemas de embalagem existentes, injetadas, sopradas, né? Como a gente fala no jargão do desenvolvimento. Além disso, nós vamos dizer também, nesse, vamos dizer, modo introdutório ainda, qual é a aplicação típica dos vários modelos, várias categorias de embalagem disponíveis, como o frasco, né? Vamos falar das embalagens primárias. Frascos, garrafas, potes, bisnagas, latas, sachê, pauta, aerosol. Para que servem esses produtos? Para onde eles são indicados? Nós vemos tudo isso no nosso dia a dia, mas nós sabemos qual é a aplicação típica. Que produto eu posso pôr em frasco, numa garrafa, em pote, em sachê, em bisnaga? Nós vamos abordar bastante isso numa disciplina com oito horas de duração. Aí nós temos, chegando já quase ao miolo do curso, esse mais duas disciplinas, agora nós vamos falar do processo de desenvolvimento. Nós já conhecemos as funções, as origens da embalagem, de onde reconhecemos o mercado. Bom, como é que desenvolve uma embalagem? Aqui, em 36 horas, nós vamos começar desde o briefing, emitido por um departamento de marketing, que é uma agência de publicidade, e o briefing do projeto de embalagem para abrir o desenvolvimento. O que marketing quer? O que o mercado precisa? Isso a gente chama de briefing, embalagem. Aí nós vamos discorrer sobre noções de criação e design de embalagem. Não é um curso de design, mas nós vamos dar bastante noções de como um design é criado. O que leva em consideração forma, cor, ergonomia? linguagem de mercado, como eu falei, para o seu segmento? Vamos falar também sobre a importância da cor dos componentes de embalagem. O que cada cor significa? O que ela passa para o consumidor? Que sensação? Ela é bastante sensorial, a percepção do consumidor? Vamos falar também, já que estou falando de design, da concepção do eco-design aplicado à embalagem. Nós temos bons exemplos para mostrar para vocês. Essa, aliás, é uma parte bem surpreendente, fascinante do curso. O eco-design, o design voltado já para a proteção do meio ambiente. Isso também o engenheiro de barato precisa ter em mente, principalmente. O que eu falei, a sustentabilidade está envolvendo todo esse processo. depois nós vamos detalhar as quase 100 etapas, 100 etapas de um cronograma de desenvolvimento de embalagem para lançamento. Desde o briefing até a criação do conceito, do protótipo, do registro do produto na Anvisa, desenvolvimento de fórmula, definição de materiais, testes de compatibilidade, testes de estabilidade, estudos econômicos, financeiros. Existem quase 100 etapas para se desenvolver uma embalagem do zero até disponibilizar para o lançamento. E é o que é interessante também. Quais são as interações interdepartamentais dentro de uma indústria durante o desenvolvimento? O desenvolvimento não é um domo que trabalham só engenheiros de embalagem. Vocês vão ver a interação que o desenvolvimento tem com assuntos regulatórios, com laboratório químico, com controle de qualidade, com produção, com compras, com fornecedor, com marketing, com a direção da alta cúpula da empresa até. As interações são muito ricas, por isso, trabalhar com isso te dá uma percepção 360 graus da empresa, se trata como um xarifado, com um estoque, com um PCP, praticamente, até com a RH, com todas as áreas operacionais da empresa. por isso, quando a gente entra nesse ramo, dificilmente quer sair, porque abre um leque muito grande de conhecimento. Fazemos também estudos de viabilidade, como eu dizia, a viabilidade técnica, a viabilidade econômica, não é só criar um produto bonito, será que não vai ser muito caro? Será que nós vamos ter mercado? Será que vai ter um valor agregado suficientemente bom para o consumidor pagar o preço que ele vale? E vamos também abordar o desenvolvimento de protótipos que faz parte do desenvolvimento da embalagem, os protótipos, prototipagem rápida, mesmo que a gente tenha um desenho definido, precisamos fazer um protótipo físico, a gente pegar a mão, derrubar, pôr ele no sol, na chuva, ver de lado, de cima, de baixo, como é que ele se parece, como é que ele vai ficar na gôndola, a média, a curta distância, a pega do produto. A gente faz protótipos e não é apenas um para se chegar na forma, no tamanho final. Ainda, nessa disciplina, a seleção de fornecedores, vamos falar dos fornecedores ou da gama dos maiores fornecedores de cada área, um dos mais conhecidos, mais famosos, vamos dizer assim, no Brasil e no mundo, já que o técnico tenha essa pequena cadeira de fornecedores a seu dispor, avaliação da necessidade de adequar equipamentos para as operações de envase, nós incentivamos o engenheiro técnico de embalagem a ir na produção, conversar com o gerente de produção, meu amigo, você tem a máquina para envasar esse produto? A esteira, a largura da esteira, o centro da esteira, o diâmetro do bico, essa interação é muito importante, operacional, como é que a sua embalagem, você está criando dentro do seu departamento, fazendo primeiro um requisito de marketing, mas, e industrialmente, como é que ela vai impactar na linha de produção? Bom, falar das interfaces com as características de fórmula, a formulação direciona ou me indica um leque de materiais que eu posso usar na embalagem, então, o contato com o PID, o R&D, o laboratório de formulação, também é muito importante. Nós vamos fazer também o estudo de caso dentro de desenvolvimento, citando, dando exemplos de embalagens notáveis que, inclusive, foram premiadas no Brasil e no mundo, mais brasileiras até, com prêmios internacionais e mostrar por que que ela foi vencedora, o que ela tinha de diferente ou de inédito. Vamos falar também das tendências de consumo e inovações em embalagem, tanto no mercado cosmético, como, vocês vão ficar bastante surpresos, no mercado farmacêutico, as inovações em embalagens no mercado farmacêutico que está também se mexendo bastante rápido nessa ciência. Um ponto alto do curso, nós vamos simular o desenvolvimento de uma embalagem cartonada, vamos orientar o aluno como criar, como desenvolver uma embalagem cartonada, desde o dimensional do desenho, a traçagem do desenho, a construção com estilete, com régua, cortando, decorando, pintando, montando uma embalagem sob um requisito que vamos passar para cada aluno. Na disciplina 4 de 32 horas de duração, nós vamos falar, então, agora, vocês percebem que o curso vai ficando um pouco mais técnico quando chega no seu miolo, né? Aqui, já que nós aprendemos até aqui, vamos falar dos principais materiais e, por consequência, os principais processos tecnológicos de fabricação de uma embalagem. E, para isso, nós temos que dividir os materiais em grandes grupos. Então, nós chamamos aqui de materiais celulógicos, né? Como, por exemplo, o papel, o cartão, papel, cartão, papelão, papelão ondulado. Quais são esses materiais? Como eles se chamam? Quais características? Quais especificações? Que tipos tem? Depois, que processos de impressão estão disponíveis? Como é que funciona o offset, flexografia, rotografura, nova, então nova, mas impressão digital, o processo de corte e vínculo, os acabamentos gráficos que eu posso fazer nas embalagens celulógicas? Vamos dar uma ênfase para a embalagem terciária, caixas de embarque? Depois, vamos mudar para vidro. Que tipos de vidro nós temos? Não, vidro não é uma coisa só, não é o vidro transparente e o colorido, não, nós temos pelo menos para a embalagem quatro tipos de vidro, então nós vamos falar de cada um, quais são as características, quais são as suas aplicações, os principais processos de fabricação do vidro, na embalagem de vidro, que é fantástico, pouca gente tem a grata satisfação de entrar numa fábrica de vidro e ver como ele é produzido, é incrível, nós vamos mostrar isso em desenhos, ilustrações, em vídeos, quais os principais processos de decoração que eu posso fazer em vidro, serigrafia, decalcerâmico, que vai no forno, spray painting, metalização a vácuo em vidro, aquele vidro brilhante, espelhado, alguns processos, continuando, materiais metálicos, outra grande categoria, outra grande família, vamos falar das ligas de alumínio, que não é um alumínio totalmente puro, as ligas de aço que nós usamos para fazer as embalagens metálicas, com a conhecida folha de flambres, vamos dizer, o que é isso? Por que tem esse nome? Por que ela é constituída? E a vedete também dos materiais, tão falado hoje, mais do que nunca, os polímeros termoplásticos, que a gente conhece, hoje ficou até famoso, PET, o PP, até a criancinha já sabe o que é PET, polietileno, telefitalato, o PP, o polipropileno, o LDPE, o polietileno de baixa densidade, o de alça, o polistileno, o PVC, várias resinas, os clássicos de engenharia, os plásticos verdes, que estão na moda, a polêmica dos biodegradáveis, os plásticos reciclados, que já estão sendo utilizados por grandes marcas na indústria cosmética, principalmente de bebidas e refrigerantes. Bom, e daí, os principais processos de transformação para embalagem plástica, processos de injeção, sopro, extrusão, termoformagem, laminação, como é que funciona, que tipo de máquina tem, como é que é o processo dentro de um molde, filmes, vídeos, animações, de como funciona o processo. E não é só isso, aí no plástico, ele pode ser decorado, a gente fala decoração, é a gravação, o pessoal mais grande fala gravação da embalagem, pode ser impressa, decorada, em offset, impressa, uma pistada, em flexografia, em rotografura, os filmes, serigrafia no frasco plástico, tampografia, rótulo termo retrátil, o shrink sleeve, transfer, hot stamp, que dá aquela conotação dourada, prateada, nos estojos de maquiagem, e até a metalização, a vácuo, quando a gente vê aquela tampa dourada, tampa prateada, clássico metalizado, cromado, como muita gente fala assim, que pode ser até com cromação mesmo. Ainda nesse módulo, vamos falar dos pigmentos e corantes, um caso a parte, um coadjuvante do plástico, os pigmentos e corantes, os aditivos que a gente pode, que a gente não pode usar, em alguns plásticos, se há alguma limitação da vigilância sanitária, nós só vamos notar, vocês contarem isso, para que serve, quando eu devo usar, quando eu não devo, os que são proibidos, os que são permitidos, até um certo percentual. Vamos falar também dos polímeros termofixo, nome estranho, elastômeros, são plásticos muito usados, termofixo, por exemplo, aquele que nós conhecemos como o baquelite, mas é cinzeiro, o açorquete de lâmpada, ainda muito usado, e os epóxicos, muito usados em embalagem. Vamos falar de adesivos, que não deixa de ser hot melt, por exemplo, outros tipos de adesivos termoplásticos, revestimentos termoplásticos, tintas, vernizes para embalagem, vernizes internos de proteção. Vamos falar de outra grande família, materiais flexíveis, que são os filmes, os saquinhos de batata, de snacks, na indústria alimentícia, nos sachês da indústria cosmética e farmacêutica, os compostos híbridos, os laminados multicamadas, como nós temos as embalagens assépticas, o film shrink, termorretrático, o stretch film, o filme esticável, para que ele serve, onde eles são aplicados, quais são as suas limitações, características técnicas. Aí vamos mudar para propriedades mecânicas, propriedades de barreira e o potencial de migração dos principais materiais, no caso, mais aos materiais poliméricos. Vamos fazer uma análise comparativa das suas propriedades, suas características intrínsecas, vamos mostrar muitas tabelas, gráficos, oferecer para vocês no ambiente de aprendizagem virtual, para vocês terem com isso, para consulta, parece todo o material divulgado ou mostrado em classe, ele é disponibilizado a todos os alunos inscritos, na íntegra, toda a apresentação do professor e aqueles que ainda, além disso, fornecem, como por exemplo, gráficos, tabelas, oferecem com material de apoio didático para os alunos, uma grande característica do Instituto também, você não fica retido, só aquela tabelinha pequenininha no PowerPoint, nós vamos te dar ela numa folha A4, bonitona, grandana, para você guardar e consultar sempre. Bom, vamos falar de fenômenos físico-químicos e absorção, absorção, permeação, migração das embalagens plásticas, é uma grande problemática, né, das embalagens plásticas que ela tem uma permeabilidade, ela pode absorver alguns ingredientes da fórmula, ela pode doar algum pigmento aditivo para a formulação, né, que é a absorção, elas vão tratar bem direitinho esses fenômenos físico-químicos que são originados pela integração entre fórmula e material de embalagem, e por que que ele é importante. Quais são os requisitos e as restrições sanitárias impostas pela Anvisa quanto à migração de pigmentos e aditivos para o produto? Um outro grande diferencial do curso, a gente dar noções para quem está fazendo, noções de fundamentos de metrologia dimensional. Vamos descrever e mostrar em aula prática os principais instrumentos de medição em sua operação e uso. o técnico de embalagem precisa ter, por exemplo, um paquímetro na mão, um micrômetro, medir espessura de filmes, medir espessura de parede, ele precisa saber usar um paquímetro, não é só o controle de qualidade, uma escala graduada para dimensionar um cartucho, uma caixa de papelão, uma trena, uma caixa, metro, poniômetro, projetor de perfil para ver o perfil de uma rosta, gabaritos para passar ou passar, ele precisa ter essa noção, precisa saber manusear esses instrumentos mais corriqueiros, vamos falar também de caracterização dimensional da embalagem, o dimensionamento básico e crítico dos componentes de uma embalagem, quais são as dimensões mais críticas de todos os tipos de componente de embalagem, o que é crítico numa bisnaga, o que é crítico, o crítico, eu falo que merece a atenção redobrada, num frasco, numa lata, num blister, vamos dar noções de interpretação de desenhos técnicos, o profissional de embalagem mexe com um desenho no seu dia a dia, ele precisa entender o que é um desenho, projeção, porte, vista superior, planta, elevação, perfil, precisa conhecer, não talvez desenhar, mas interpretar um desenho pronto, as suas cotas, as tolerâncias aplicáveis, precisa ter muita noção de tolerâncias, e a interatividade dimensional entre componentes acopláveis, por exemplo, qual é a interação dimensional que existe entre uma tampa com a sua rosca interna e um gargalo de frasco com a sua rosca externa, que tipo de interação tem, por que que um frasco veda bem e o outro vaza, por que que a tampa fica torta e a outra direita, é nesse ponto que a gente vai explorar também com vocês. Já na disciplina 7, com 12 horas de duração, vem aí os testes, os ensaios para a qualificação da embalagem, vamos dar noções de como se faz um ensaio de estabilidade e fórmula, como se faz um teste de compatibilidade da formulação com a embalagem, isso é uma condição sine qua non para o desenvolvimento, ter o teste de estabilidade que está inserido dentro da, o teste de compatibilidade inserido dentro do teste de estabilidade feito nos laboratórios, os testes de aplicação da embalagem, uma tampa preptop, um spray, uma válvula, teste de desempenho funcional, teste de resistência, existem normas técnicas para isso, nós vamos dizer quais normas são essas, qual o escopo de cada norma, quantas amostras precisa, qual o esforço vai ser submetido, que resultados esperar, que resultados você pode aceitar ou não. Quais são os equipamentos, os instrumentos, os métodos de ensaio para os componentes de embalagem, os mais usuais, né? E uma, também, vamos abordar a qualificação e resistência térmica de uma embalagem, que é muito crítica para o setor farmacêutico, principalmente, como é que a gente faz essa avaliação de resistência térmica de uma embalagem. Já na disciplina oito, são dez, mas agora, vocês percebem que a gente começou lá de trás, o desenvolvimento, nós já estamos dentro da fábrica, né? Nós já estamos a ponto de encher a embalagem com o produto. Então, nós vamos falar agora de máquinas e equipamentos de envase. Então, o desenvolvimento de embalagem sai da caixinha desenvolvimento e departamento e vai até a fábrica. Uma disciplina que tem doze horas de duração, nós vamos abordar quais os maquinários mais comuns, modelos horizontais, verticais, sistema form-fiel-seal para produtos sólidos em pó, maquinários que envasam produto líquido, pastoso, gel, para envasar frasco, pote, bisnaga, sachê, flow tank com tipo de embalagem. Os maquinários complementares, que são aqueles que complementam a linha de embalagem, como embistadeira, encartuchadeira, rotuladora, embaladoras a vácuo, codificador para o código de lote, de pravalidade, equipamentos específicos para sistemas de fechamento de embalagem, modelos de linha de produção seriada, até se o próprio técnico de embalagem pode sugerir o modelo de linha a uma certa sequência de operações para mostrar qual a melhor disposição dos equipamentos de linha de envase. Aliás, muitas empresas chamam envase de embalagem, agora vamos a operação de embalagem, quer dizer de envasar, quer dizer, colocar, encher, a preencher, a condicionar a embalagem com o seu produto dentro, isso é envase, então isso ocorre nas linhas de produção, a área industrial que nós temos, também vamos lá conhecer o que eles têm, como é que funciona, como é que a minha embalagem vai interagir com todo esse maquinário. é muito importante até na concepção, a gente saber isso direciona muito a gente para a concepção da embalagem, saber do equipamento que nós temos ou saber principalmente daqueles equipamentos que a gente precisa comprar para poder inovar numa embalagem. Na disciplina 9, então, nós já criamos a embalagem, conhecemos o material, fabricamos o molde, as peças, envasamos. Onde é que a gente está agora? Controle de qualidade, tanto do recebimento da matéria-prima, e a embalagem é uma matéria-prima, e as suas implicações da embalagem no PA, no produto acabado. Como é que a embalagem pode participar da qualidade do todo? Que implicância a embalagem causa no produto acabado? Vamos falar, então, de técnicas de amostragem, as mais conhecidas, análise por atributo, o que é análise por variáveis, tabelas de amostragem, segundo normas técnicas e o militar estándar famoso, 105D, 105E, as normas ISO, as normas ABNT, que regulamentam, que normalizam uma amostragem. A gente aprova, analisa materiais, a quantidade que a gente recebe é muito grande, é mil, cinco mil, dez mil, vinte mil por dia, por cada lote. Então, pode analisar todos, a gente faz amostragem, tem toda uma técnica para fazer amostragem, quando as amostras recolhem, que tipo de análise eu faço. Vamos falar da avaliação e classificação de defeitos mais comuns que a gente encontra em embalagem e as suas implicações do produto acabado. Tem defeitos que a gente pode classificar segundo o nível de aceitação. E, aliás, continuando no mesmo, na mesma disciplina, vamos falar dos níveis de qualidade aceitáveis, NQA ou AQL, em inglês, como é conhecido nas multinacionais. Análise dimensional dos requisitos especificados, como é que faz, os pontos críticos de uma especificação técnica a inspecionar, nós vamos direcionar, numa especificação ela já deve deixar claro, quais são os pontos críticos que o controle deve-se a ter, mais prioritariamente, qualificação de fornecedor, isso é um assunto à parte, aliás, essa aula vai ser dada por um mestre com o assunto, autor de um livro com esse título, sobre qualificação de fornecedores, por exemplo, fornecedores de embalagem, insumos, matéria-prima, como é que a gente aprova ou moloca um fornecedor de embalagem, tem toda uma técnica para fazer isso, uma ponderação e uma qualificação de fornecedores de embalagem, além de preço, além de custo. Vamos fazer aqui já na prática exercício de fixação em técnicas de amostragem, vamos emitir diversos exercícios para a gente ver se aprendemos a fazer amostragem a partir de um lote ou de diversos lotes de diversos tamanhos que a gente recebe na nossa fábrica. Outra atividade prática é demonstrativa de controle de qualidade da embalagem, um teste sendo feito, uma amostragem sendo feita, um teste de laboratório, algumas ilustrações, filmes, imagens, para o técnico também estar conversando com o laboratório de controle de qualidade, o que acontece aqui quando a minha embalagem que eu desenvolvi começa a chegar do fornecedor, o que acontece com a minha embalagem quando está na minha produção, quando ela é montada com todos os outros componentes e com o produto dentro, isso a gente fala dessa interação que é preciso. E na décima e última disciplina, não poderiam deixar de não falar, agora é a embalagem, o produto já saiu da nossa fábrica, já foi vendido, está na mão do consumidor. A nossa responsabilidade cessa? Muitos dizem que não, é aí onde ela começa. Então, nós vamos ter algumas noções do que é sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, o impacto do descarte das embalagens para o meio ambiente, o ciclo de vida do produto e sua embalagem, o que é coleta seletiva, o que é reciclagem e as cooperativas do ciclo? Como é que funciona isso? Em que grau, em que nível o Brasil está? Em que nível o mundo está? Quais os países mais desenvolvidos? Que exemplos a gente tem para seguir do mundo? Vamos dizer também sobre essa simbologia normalizada, ou normatizada, que vocês devem ter visto quase sempre, aquele número um no triângulo, dois, o que significa isso? Por que eles existem? E vamos dizer também sobre embalagem ambiental. Quando a gente desenvolve uma embalagem, nós precisamos ter essa noção do impacto que ela vai ter no meio ambiente. Existe, por isso que nós falamos lá atrás, de ecodesign, o design direcionado para a não agressão ao meio ambiente. Continuando ainda, vamos falar do famoso tema logística reversa, todo mundo fala, mas a gente sabe o que é gestão de resíduos sólidos, vai ter uma determinação governamental, a consciência ecológica corporativa, o que a empresa pensa sobre ecologia? Quais empresas grandes e famosas hoje têm uma consciência bem definida, deixa ela até popular, sobre a ecologia, tanto nos seus produtos de mata nativa, até com as suas embalagens recicladas ou feitas de reservas renováveis? E o consumidor que pensa disso tudo? E economia circular também, outro assunto da moda, o que é isso? Onde se aplica? Qual o impacto? Vamos ter aqui uma aula de um mestre também nesse assunto, que vai abordar com vocês em detalhes o que isso significa e onde que ele interfere na embalagem? Novas propostas de proteção ao meio ambiente e, por último, desafios e tendências ecologicamente corretas para a embalagem. Já existe muita coisa ecologicamente correta, né? Nós vamos abordar isso até como um exemplo, um incentivo para os nossos alunos. e, por fim, existe ainda um módulo final de quatro horas de oração, onde todos vocês, inscritos, que acompanharam as 180 ou 176 horas do curso, vão poder apresentar o projeto real de um desenvolvimento de embalagem. Vamos discutir, os alunos vão mostrar, vão argumentar, vão especificar, vão desenhar. Enfim, vai ser muito bacana nessa última aula para dar, fechando aí com chave de ouro o curso de 180 horas com a apresentação de um projeto, né? E todo o seu escopo, todo o seu background e o racional de como foi desenvolvido. Vai ser muito bacana. Sou meio suspeito para falar, né? Agora, por que esse curso é diferenciado? Eu também preciso mostrar o que ele tem de diferente. Pelo menos, perante a concorrência que nós temos visto nos últimos anos, né? O primeiro, Racine, né? Ele tem a assinatura do Instituto Racine de Educação. É uma... Não porque eu seja funcionário dele ou contratado, mas é uma instituição bastante sólida, idônea, leva a coisa, a educação muito a sério, ela sabe a responsabilidade social que tem no ensino e tem mais de 30 anos, aliás, esse ano vai estar completando 31 anos, desde 1990, ela atua no mercado de educação, né? Tanto no Brasil, educação profissional no Brasil e no mundo, o Instituto Racine abrange Portugal e outros países de língua portuguesa, temos até convênios com faculdades, universidades de Portugal. Então, é um curso que sai fora das nossas fronteiras através do Racine, onde eu me sinto muito seguro e bastante à vontade e até honrado de ter esse filhote, né? Com esse padrinho chamado Jesus do Racine. É um curso profissionalizante de categoria pós-graduação em nível de aperfeiçoamento. Então, é um high level, realmente, né? robusto, bastante completo, abrangente, tem 180 horas de cargo horário. Isso é um diferencial. Não desmerecendo os outros, mas estão ajustados às suas necessidades. Vai ter muito curso de 8 horas, 16 horas, 36, 40, até o mais longo, né? Ou de pós-graduação até de 400 horas de graduação, mas um curso bem focado ao profissionalizante de 180 horas é um grande diferencial. no Brasil e fora dele. Outro ponto alto e diferencial, ele será apresentado integralmente, cumprindo, inclusive, os protocolos da pandemia, integralmente através de aulas online, com transmissão ao vivo em sala virtual e sem o prejuízo da interação dos docentes com os alunos durante a aula. Inter, 100% online nessa primeira turma. O outro, agora, isso eu prezo muito porque eu pessoalmente conversei com 60 candidatos, com 60 indicados para o corpo docente e nós terminamos com uma seleção da prévia de pelo menos 15 profissionais, 15 professores que vão ministrar para vocês as 45 aulas. São verdadeiras feras no assunto. Um corpo docente de todos os cursos do Racine possui competência técnica a toda prova, tem visões sistêmicas e mercadológicas das áreas que atuam. São, na maioria das vezes, doutores, mestres, especialistas ou, pelo menos, docentes com uma vasta experiência profissional nesse setor. Eu consegui reunir um corpo docente bastante interessante. A gente fala, puxa, mas só fera, quer dizer, só tem professor jurássico, só dinossauros? Não. Nós vamos ter, vocês vão se surpreender, professores muito jovens, jovens mesmo, até mais sêniors, mais experientes, mais maduros. Então, nós temos uma mescla bastante grande, cada um na sua área. Conseguimos misturar o jovem com o mais experiente, o mais sênior, nesse grupo que está em torno de 15 professores, cuidadosamente selecionados. Bom, e aí? O que é que eu vou aprender, professor, fazendo esse curso com 180 horas e com essas feras aí e com essa competência do Instituto Racine? Bom, a gente chama de competências a desenvolver, né? Nós estamos sugerindo, recomendando a você, quase que prometendo, que ao término do curso o aluno que tiver um bom aproveitamento da aula será capaz de realizar muitas coisas, como, por exemplo, vai poder pesquisar, orçar, selecionar, recomendar o tipo mais adequado de material e de embalagem para o produto e desenvolvimento, quais os requisitos, quais as características de materiais, custos, produtividade, a questão de reciclabilidade dos materiais, os processos de aplicação, impressão, decoração. vai poder recomendar tudo isso para marketing, para a alta direção da empresa, compras, vai ser capaz também de elaborar especificações técnicas de todos os materiais e componentes de embalagem, vai saber também como acompanhar junto aos fornecedores o desenvolvimento de um molde, o desenvolvimento do processo tecnológico de produção, de decoração da embalagem, produção do lote piloto, o técnico acompanha dentro do fornecedor todo esse desenvolvimento quando o desenho sai para fora para a função de moldes, por exemplo, ou de pigmentação ou de decoração, vai poder também avaliar tecnicamente os pontos de controle da qualidade da embalagem e o seu desempenho junto aos laboratórios, vai saber acompanhar o desenvolvimento e os ensaios de materiais realizados no laboratório de controle de qualidade ou no laboratório de P&D, no caso da compatibilidade, vai poder tranquilamente ser um grande partner assessorando as áreas de marketing e ações regulatórias quanto aos requisitos legais de rotulagem e registro sanitário, vai dar um suporte bastante grande para essas duas áreas, fazendo suas recomendações, alertando sobre um material menos adequado ou outro, vai ser quase que um consultor técnico em associação de embalagem para essas duas grandes áreas de uma empresa. Bom, e vai também, por fim, recomendar o tipo de equipamento de envase mais adequado e acompanhar também a fabricação dos lotes piloto do produto acabado junto às linhas de produção industrial, como quase que uma última atividade, assim, falar, olha, agora, toma o filho é seu, venda-o, acabamos o desenvolvimento de embalagem aí. Muito bem, pessoal, agora que vocês estão bastante instruídos no que é e para que serve e quais as nossas propostas, nesse próximo slide nós vamos mostrar algumas instruções para as inscrições do curso, como eu posso fazer as várias maneiras por site, por telefone, por WhatsApp, o link de acesso para quem quer conhecer mais a fundo ainda, mais detalhes, então, nesse próximo slide vocês vão ter todas as informações para reavaliar o curso, caso não for muito claro, reavaliar o curso e processar as inscrições de vocês. Reparem bem as informações que vão ser passadas agora. pela atenção de todos, eu quero agradecer a audiência e principalmente contar com muitos de vocês que me assistem hoje na sala de aula, vai ser uma honra, um prazer enorme compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado a todos, boa noite e até breve. Obrigada, professor Tolentino, bem, não tivemos perguntas, acho que a sua explicação foi suficiente para todos poderem entender, mas reforço o convite do professor Sérgio Tolentino, entre no site racine.com.br, digite na busca a palavra embalagem que você já cai direto na proposta pedagógica do curso e lá tem totalmente detalhado todas essas disciplinas, as competências, cargo horário, ter valores e assim por diante. Pensamos, como disse o Sérgio Tolentino, em fazer um curso bastante completo, ele ficou mais completo do que ainda foi da proposta original, porque quando chegou para nós pensamos, poxa, isso aqui é ouro, o mercado precisa disso, escutamos muito o pessoal de indústria, tanto farmacêutica quanto cosmética, a importância de formar gente para essa área e gente boa que consiga fazer uma embalagem que realmente agregue valor ao negócio e torne o produto confiável, proteja esse produto e que também gere, para o caso do cosmético, também um atrativo a mais, porque sabemos que no cosmético muitas vezes a embalagem é um fator assim, às vezes até equilibra com a função da formulação inclusive, então ele tem muita técnica, a parte de controle de qualidade é bastante importante neste curso, definição de especificação, qualificação, inclusive embalagem, não embalagem só primária, né professor? Embalagem também terciária de transporte, pensando principalmente agora, para quem é da indústria farmacêutica, a parte toda de embalagens para garantir os produtos, os medicamentos que precisam ser submetidos à temperatura controlada. então convido a todos a conhecer um pouco mais este curso, o professor Sérgio Torrentino tem muita experiência, trouxe docentes com muita experiência também, e tenho certeza de que você vai gostar e acho que entrar nessa área vai ser muito interessante para você poder desenvolver sua carreira e quem sabe ter a sua embalagem também premiada nos grandes eventos aí de premiação de embalagens. Eu espero vocês, novamente, assine racine.com.br, por ali você pode conectar com a gente pela área comercial e conversar, tentar entender um pouquinho mais este curso, tá bom? Te espero dia 13 de maio. Até lá, obrigado, professor Sérgio Torrentino. Boa noite, foi um prazer. E até uma próxima. Obrigado, conto com vocês, até lá. Até lá, obrigado. Obrigado. Obrigado.